Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. O reajuste nos transportes públicos em Belém. Falta de atenção é a principal causa de acidentes de trânsito. Feminicídio cresce na região do Xingu. Faculdade Católica abre ano acadêmico. Número de crianças e adolescentes nas escolas públicas e privadas brasileiras caiu nos últimos cinco anos. Novo prazo para os estados oferecerem a CNH digital. Setor de terceirização ganha espaço no mercado de trabalho. Hoje é terça-feira, 6 de fevereiro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando no reajuste dos valores dos transportes públicos. Na próxima quarta-feira, o Conselho Municipal de Transportes de Belém discutirá o reajuste das tarifas de ônibus aqui em Belém. As entidades irão discutir as propostas apresentadas pelo CETRANSBEL e pela CEMOB. Após cerca de 13 meses, a população belenense pode enfrentar um novo reajuste na passagem de ônibus. Uma mudança que deve pesar no bolso dos passageiros. Se for colocar na ponta do lápis, por exemplo, eu moro em Benevide. Dois ônibus daqui no Castaneda, do Castaneda, Benevide. Aí você coloca na ponta do lápis. Há duas propostas a serem discutidas na reunião desta quarta-feira. Uma é a planilha técnica do CETRANSBEL, que propõe que a passagem seja reajustada de R$ 3,10 para R$ 3,61. Esse reajuste equivale a 16,45%. A outra proposta é da CEMOB, que quer um reajuste de 3,31%, o que significa 6,77% a mais. De acordo com o DIESE, ambas as propostas estão acima da inflação e não condizem com a realidade da população. Primeiro, o CEMO tem que ser remunerado. Então, se passaram 13 meses, os custos subiram, então a discussão, na verdade, é válida. Agora, ela é válida também a gente olhando quem vai pagar a tarifa. Quem vai pagar a tarifa não teve reajuste nem de R$ 6,61 e nem de R$ 1,16. O reajuste foi bem menor. O salário mínimo subiu R$ 1,81 agora para janeiro. Então, o poder aquisitivo, para mim, é o regulador dessa discussão. E o poder aquisitivo é medido pela inflação. Se nós pegarmos a média de inflação desde o último reajuste, essa inflação gira em torno de 3%. Ou seja, as duas propostas, muito embora a da CEMOB seja até menor do que a proposta do CETRASBEL, as duas propostas estão acima da inflação desde o último reajuste ocorrido em janeiro de 2017. Se nós considerarmos, nessa discussão, a possibilidade de um reajuste, esse reajuste, no meu ponto de vista, não poderia ultrapassar os 3%, o que levaria a atual tarifa de R$ 3,10 para, no máximo, em torno de R$ 3,20. Mas é uma discussão da qual o Conselho vai se debruçar na quarta-feira. Poderá aprovar um reajuste, aí tem que discutir qual seria esse reajuste, ou poderá não aprovar reajuste algum. Porque, na verdade, é verdade que o sistema precisa ser remunerado, mas é verdade também que a gente precisa melhorar muito para atender aquilo que prevê, ou que quer a população. A tarifa praticada em Belém é uma das menores do país, mas o transporte público também não é dos melhores. Ônibus lotados, sucateados e poucos carros disponíveis em determinadas linhas são algumas das reclamações da população. Eu pego ônibus todo dia, às vezes são três passagens para não ir em pé, para pegar um ônibus sentado, uma faixa de uns cento e poucos. Por semana eu gasto uma faixa de uns cinquenta e poucos. E os ônibus super rotados, a tarifa não está correspondendo não, porque você pega ônibus, cadeira saindo, caindo, ônibus quebrado. Vocês chegaram dez minutos agora, tinha uma senhora aqui na cadeira elétrica, seis ônibus não levaram ela. Se você encheu, vocês iam ver a situação. Aí chegou um ônibus que estava, não queria levar, mas com a pressão do pessoal conseguiu levar a senhora. Então é tudo isso, eu acho que não é justo não. O último reajuste da tarifa do ônibus ocorreu em 19 de janeiro de 2017, quando a passagem subiu de 2,70 para 3,10. Um novo reajuste acima da inflação iria impactar bastante no orçamento do Belenense. Olha, o reajuste seria o maior, né? Porque 16%, você imagina que nenhum trabalhador ao longo dos últimos 12 meses ou 13 meses teve reajuste de um terço desse percentual. Então o reajuste é muito alto. Dificilmente o conselho se debruçaria sobre esse reajuste. Mas se ele por acaso fosse aprovado e o prefeito homologasse, o impacto seria muito desastroso para grande parte da população. Porque a população que anda de ônibus, ou ela anda de graça, ou paga meia passagem, ou paga passagem inteira. Grande parte dessas pessoas paga passagem inteira. E essas pessoas não tiveram no seu salário um percentual tão elevado de reajuste. Então, na nossa concepção, terá que haver uma proporcionalidade entre aquilo que você recebe e aquilo que você pode pagar de tarifa. Na próxima quarta-feira, as 18 entidades que formam o Conselho Municipal de Transporte de Belém irão discutir as planilhas apresentadas. Para o DIESE, não é injusto se falar em reajuste, desde que se respeite a realidade da população. Ela envolve desde custo de pneus, de peças, despesa de pessoal, combustível. As duas maiores despesas componentes da tarifa são as despesas com combustíveis e correlatos, e a despesa de pessoal. Elas duas somadas, vai a mais de 80% dos custos do transporte. Então, esses dois fatores têm um peso muito grande. Principalmente os combustíveis que nos últimos 12, 13 meses tiveram reajustes muito elevados. O DIESE subiu entre 10% a 12%, nós divulgamos isso aí. Então, a planilha, ao ser confeccionada, ela, na verdade, infere e levanta esses custos. Então, é por isso que a justeza do pedido está calcada em cima da planilha constituída. É justo o pedido, mas também é justo que esse pedido seja levado em consideração o que as pessoas receberam nessa mesma ocasião. E o que foi recebido está bem aquém daquilo que está sendo pedido. E vamos falar agora de trânsito. Seis motoristas foram flagrados pelo Departamento de Trânsito do Pará, dirigindo embriagados nas rodovias do Estado. Além desses casos, outros flagrantes foram registrados pelo órgão no último sábado e domingo, durante a Operação Lei Seca Nacional, em parceria com as Polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal. A operação, realizada de forma simultânea, em 18 estados, aconteceu em dois pontos, no quilômetro 1 da BR-316 e na PA-151, próximo ao município de Tailândia. Cerca de 60 agentes de segurança pública participaram da ação, que apreendeu um veículo com o chassi adulterado e prendeu uma pessoa por desacato. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a penalidade para quem dirigir embriagado é de R$ 2.934,70. Outra penalidade prevista é a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. No caso de reincidência, em menos de um ano, a multa será dobrada, chegando a quase R$ 6.000. Será enquadrado por crime o motorista que for flagrado conduzindo o veículo com índice de álcool no sangue superior a 0,34 miligramas de álcool por litro de ar ou 6 decigramas por litro de sangue. A pena de detenção pode variar de seis meses a três anos, multa e suspensão da carteira de motorista ou proibição permanente de obter a habilitação. A falta de atenção dos motoristas brasileiros foi a principal causa dos acidentes de trânsito ocorridos ao longo do ano passado, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Segundo o balanço, só nas rodovias federais foram registrados mais de 89 mil acidentes graves. No ano passado, 6.244 pessoas morreram em acidentes nas rodovias federais, enquanto 83.978 ficaram feridas. Apesar de altos, os números são menores que os registrados em 2016, representando uma redução de 7,5% no total de acidentes, 2,7% a menos no número de óbitos e 3,5% na quantidade de feridos. O relatório da PRF também apontou a falta de atenção dos motoristas como a principal causa de mortes nas estradas, vitimando 1.844 pessoas. Em seguida, vem a condução em velocidade acima do permitido e a direção sob efeito de álcool. O tipo de acidente mais frequente no ano passado foi a colisão traseira, responsável por 18% das ocorrências. Em seguida, vem a saída de pista dos veículos, que representa 17,5% do total. Apesar disso, o tipo de acidente que mais resultou em mortes foi a colisão frontal, em que morreram mais de 1.900 pessoas. Um fenômeno que cresce cada vez mais no Brasil, o feminicídio. Em Altamira, por exemplo, a Polícia Civil orientou sobre as medidas de prevenção a esse crime, que tem crescido assustadoramente na região do Xingu e dizimado muitas famílias. Feminicídio, termo utilizado no Código Penal por assassinato de mulheres. E a gente vai estar conversando com o delegado Godofredo, ele que vai estar nos esclarecendo um pouquinho sobre esse Código Penal, que trata sobre esse femicídio, e também sobre essas mulheres, né, que têm sido vítimas. Delegado, como é que está a estatística aqui em Altamira? Só nesse início de ano foram duas mortes contra mulheres, né? Infelizmente, né, já iniciado o ano de 2018, nós tivemos dois crimes contra mulheres graves. É bom que se diga, né, que a lei, o feminicídio, a lei 13.104, vai fazer três anos, né, e ela agrava bastante a pena. Ela qualifica de forma mais grave na condição de mulher. Deusiane, o marido dela e a filha do casal, de aproximadamente dois anos, moravam aqui há pelo menos três dias. Deusiane foi encontrada morta, com uma corda no pescoço. Ela teria sido enforcada. Ela foi encontrada no chão da cozinha da casa dela por uma colega de trabalho. O principal suspeito da morte de Deusiane é o marido dela, que pegou a filha e estão os dois desaparecidos. A polícia já investiga o caso. O marido de Deusiane teria deixado uma carta aqui na casa, dizendo que matou Deusiane porque ela queria a separação. O jovem de homenismo matou sua ex-mulher e, a partir de então, a polícia iniciou os trabalhos de investigação, esteve presente no local, ele deixou o carro. Não houve dúvida em relação à autoria. E, dessa forma, o delegado que estava presidindo o inquérito, o delegado Germano, representou pela prisão de Edionis. O que falta a gente ter agora a localização, onde a gente possa prendê-lo para colocar à disposição da justiça. Gabriele Freitas, de 20 anos, desapareceu no dia 10 de janeiro. Após investigação policial, a jovem foi encontrada morta três dias depois. O corpo dela estava enterrado atrás da casa de Itadeu, que teria atraído a jovem para a residência dele, que fica a 20 quilômetros de Vitória do Xingu, em uma ilha na localidade do Jacuípe. Outro evento grave também aconteceu no município de Vitória, já solucionado, o delegado que presidiu o inquérito de forma célula e atuou fortemente com os poderes ali instalados, representou pela prisão. Ele está, nesse momento, à disposição da SUZI e a justiça já acompanha essa situação. Portanto, dos dois casos que ocorreram, a pronta intervenção da polícia e da justiça foi decisiva para elicidar esses casos. A polícia avalia que houve um aumento de casos, quando se trata de violência contra a mulher e acabando com mortes de 2017 para cá? Na verdade, o que a gente percebe é, obviamente, realmente, mas, acima de tudo, como a lei está em evidência, a cada dia as pessoas estão mais conscientes dessa situação, a mulher, principalmente, ela sabe da sua condição e estimulada pelos órgãos, pelos familiares, que até então observam antes a situação, mas, ela, às vezes, não tem, ela não tem a iniciativa de ir até à justiça. Você vai na DEAN, é um órgão que foi criado especificamente para isso, a gente tem a maioria das agressões, ameaças, lesões corporais, elas são identificadas facilmente. O processo que a gente vem lutando, a superintendência já vem cobrando dos nossos órgãos de direção superiores, porque a carência de pessoal faz com que a gente não dê uma atenção merecida, a gente tem a DEAN, mas ela só é disponibilizada no expediente, aos finais de semana e feriados, todos os problemas relacionados à violência doméstica, a mulher tendo vítima de agressão ou até de estupro, esses problemas são direcionados à seccional onde elas serão recebidas pelo plantão, pelo escrivão, pelos investigadores, pelo delegado principalmente. Não há dúvida, a denúncia é a melhor resposta que ela pode fazer. Muitos casos têm ocorrido, às vezes, pela ausência da denúncia, né, você denunciando, levando ao conhecimento dos órgãos e, de fato, manifestando interesse em prosseguir, você vai ter uma resposta. Às vezes, ela faz a ocorrência e depois ela não prossegue também. Como é um crime ainda de pouca ameaça, ainda que pouca, ela não acredita, né, e aí ela tem que levar a cabo, ela tem que ir na delegacia, ela tem que cobrar da delegacia da mulher, ela tem que cobrar diligência, medidas protetivas estão asseguradas a ela, de forma que, aparecendo em uma das delegacias, quer na seccional, quer na DEAN, a resposta será dada. Cidadãos que vivem em áreas com risco de alagamento ou desmoronamento no Amapá poderão notificar de forma mais rápida a defesa civil para a realização de vistoria e elaboração de medidas preventivas. O órgão disponibilizou uma área no próprio site. Maira Leal tem mais informações. A área para a colaboração está no site da Defesa Civil. Lá, o cidadão deve informar seu nome e seu endereço completo e explicar a situação da área em que vive. No site, também é possível encontrar o alerta para áreas de risco. Lembrando que o site que foi formulado devido ao período de fortes chuvas no Estado, que segue até maio, não anula o contato já existente, que é por telefone. Maira Leal para o Nazaré Notícias. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é 988023444. aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os Meios de Comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição Faculdade Católica abre ano acadêmico. Número de crianças e adolescentes nas escolas públicas e privadas brasileiras caiu nos últimos cinco anos. O novo prazo para os Estados oferecerem a Carteira Nacional de Habilitação Digital. Setor de terceirização ganha espaço no mercado de trabalho. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar de Ensino Superior. A Faculdade Católica de Belém localizada na ABR 316 abriu na manhã de ontem mais um ano acadêmico da instituição. Atualmente a Facate oferta os cursos de bacharelado em Filosofia e bacharelado em Teologia. Para dar início ao ano acadêmico uma missa em ação de graças foi realizada na paróquia São Pio X localizada nas imediações da Faculdade Católica. Dom Alberto Taveira Correia arcebispo metropolitano de Belém presidente e grão chanceler da instituição presidiu a celebração que contou com um amplo número de alunos. Poderoso Pai e Espírito Santo Nossa Faculdade foi criada por um desejo alimentado durante muitos anos pelo Episcopado Regional Norte 2 para ser um centro acadêmico de excelência de estudos sérios no campo da filosofia e da teologia e depois abrindo perspectivas para outros cursos e nós estamos no início e neste ano já passamos de 300 alunos graças a Deus o que é muito positivo significa que nós estamos crescendo e respondendo as expectativas que foram manifestadas. A procura pelos cursos cresceu este ano. O mês de janeiro foi um momento assim de vestibular houve de fato e que isso muito nos alegra uma procura significativa já daqueles que seminaristas que já eram comum vir à faculdade para sua formação filosófica ou teológica mas também a alegria de ver sobretudo neste ano do laicato muitos nossos irmãos leigos e leigas que nos procuraram e que fizeram vestibular outros que já tem uma graduação já entrarem aí nos cursos de filosofia e teologia então posso dizer que uma presença e uma procura significativa. A aula inaugural do ano acadêmico 2018 da Faculdade Católica de Belém tem como objetivo estimular o potencial intelectual e afetivo a serviço da formação dos alunos. Dom Antônio de Assis Ribeiro Bispo Auxiliar de Belém Vice-Presidente da Faculdade Católica e Coordenador do curso de Teologia ministrou aula inaugural sobre a inteligência pedagógica. Nesta aula inaugural nós queremos estimulá-los a buscar aprentes de tudo a razão principal pela qual eles estão aqui que é a própria formação independentemente da sua finalização ou se vai ser o sacerdócio ou se vai ser um leigo comprometido com a sociedade mas a própria formação e depois uma vez que eles já estão motivados para a formação pessoal deverão buscar o como fazer o como estudar o como aprofundar a riqueza do conhecimento que lhes será oferecida. Então nós colocamos como tema a inteligência pedagógica como arte de aprender e de estudar que exige autodisciplina. A expectativa de um novo ano de estudos para os alunos da instituição são as melhores. Sem dúvida eu considero sempre uma graça de Deus ter a oportunidade de fazer os estudos no meu caso da teologia e como lembrava Dom Alberto na sua melia na nossa missa agora há pouco nós tivemos é sempre um motivo de corresponder às esperanças do povo no meu caso sou seminarista então fico muito contente a minha expectativa é de sempre crescer na resposta ao chamado que Deus me faz e no serviço aos irmãos Primeiro é dizer que eles são muito bem vindos são muito bem recebidos entre nós para vivermos bem este esforço na formação de filosofia e teologia e depois o desejo de que eles se dediquem com todo afinco ao estudo A Guarda de Nazaré está com inscrições abertas para novos integrantes Mayra Leal tem mais informações Os interessados em participarem da Guarda de Nazaré devem fazer suas inscrições até esta sexta-feira no horário de 19h às 20h30 na sala da guarda que fica no centro social de Nazaré ao lado da Basílica Santuário lembrando que para ser um guarda de Nazaré é necessário ser do sexo masculino ter mais de 18 anos e ser indicado por outro membro do grupo após a inscrição o guarda passará por uma série de atividades correspondentes à função e fará um treinamento de três meses Mayra Leal para o Nazaré Notícias E os interessados em participarem da Guarda de Nazaré podem se inscrever até esta sexta-feira Agora o assunto é educação Dados divulgados pelo IBGE apontam que existem quase 12 milhões de analfabetos no Brasil A pesquisa feita em todas as regiões do país mostra não apenas desigualdades sociais entre quem mora no norte e no sul do país mas o abismo que ainda existe entre brancos e negros no país No Brasil mais de 50% da população é formada por pretos ou pardos mas isso não faz do país um lugar justo com essa fatia gigantesca da população Isso é o que diz uma pesquisa apresentada pelo IBGE em dezembro de 2017 onde índices apontam que para cada grupo de 10 pessoas analfabetas duas serão brancas e o restante serão pretas ou pardas O total de analfabetos mostra que o país ainda está distante de cumprir a meta 9 do Plano Nacional de Educação o PNE instituído pela lei número 13.005 Além de notar que a taxa é superior entre os idosos a pesquisa também aponta que o índice de analfabetismo é superior entre as pessoas pretas ou pardas Se levarmos em consideração as pessoas que se autodeclaram brancas o índice de analfabetismo é de 4,2% mas se considerarmos as pessoas que se autodeclaram pretas ou pardas o índice sobe para 9,9% Em um recorte que considera as pessoas com 60 anos ou mais o percentual entre os dois grupos é de respectivamente 11,7% e 30,7% De acordo com a pesquisa a região nordeste foi a que apresentou o maior índice de analfabetismo 14,8% o que representa 4 vezes mais do que a taxa estimada para as regiões sudeste e sul que foram 3,8% e 3,6% respectivamente Já na região norte a taxa foi de 8,5% e na região centro-oeste 5,7% As disparidades entre as regiões podem apresentar a fragilidade ou a ineficiência de investimentos e a necessidade de se aplicar um conceito básico da constituição que é preciso tratar os desiguais de forma desigual investindo mais onde mais se precisa de investimentos mas de forma coerente e pontual De acordo com o IBGE no Brasil 51% da população de 25 anos ou mais de idade estavam concentradas nos níveis de instrução até o ensino fundamental completo ou equivalente 26,3% tinham o ensino médio completo ou equivalente e 15,3% o superior completo considerando a cor ou a raça as diferenças no nível de instrução se mostraram ainda maiores enquanto 7,3% das pessoas brancas não tinham instrução 14,7% das pessoas pretas ou pardas estavam nesse grupo para a universidade o problema é maior do que se imagina A gente trabalha nessa perspectiva do ensino e pesquisa e extensão atendendo sobretudo os municípios que compõem essa região que a gente costumeiramente chama de Transamazônica e Xingu que são os municípios que vão de Porto de Gurupá aliás até Rurópolis o que nós temos observado no levantamento feito o ano passado é que de todos esses municípios que eu citei essa região nós temos mais de 15 mil alunos estudando no ensino médio na última série de ensino médio em vias de acessar o ensino superior só que o grande dilema que a gente percebe do ponto de vista de acesso ao ensino superior é que esse número quando as pessoas terminam o ensino o ensino médio esse número despenca em relação ao acesso ao nível superior Francivaldo explica que a pesquisa mostra a ponta do iceberg mas não revela que é na universidade quando esse público chega com um alto índice de deficiência na educação ou não consegue acessar o ensino superior que o cenário se mostra ainda pior para você ter uma ideia atualmente nós temos no nosso campo apenas 1.208 alunos de todo esse universo de alunos que eu te falei estou considerando apenas o ano de 2015 então se a gente for ampliar a gente vai perceber que ano após ano esse número tende a aumentar e de fato esses alunos efetivamente ou majoritariamente não estão adentrando na universidade pública a pesquisa divulgada pelo IBGE vai mais longe mostra um alto índice de evasão escolar já no ensino fundamental mas com uma ressalva o número de crianças de 0 a 5 anos ingressando na pré-escola cresceu e vem se destacando com quase 90,2% de taxa anual segundo a universidade não resolve mas já é um bom sinal de acordo com a Universidade Federal do Pará existe um descompasso entre as classes sociais e os programas educacionais a pesquisa é clara a educação básica não está conseguindo cumprir o seu papel e o resultado é que as universidades estão sendo esvaziadas e o país perde com a formação adequada de profissionais a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Pará realizará o plano de segurança para os 137 municípios do Pará que tradicionalmente recebem grande fluxo de pessoas durante as festas do período do Carnaval e de acordo com a Segup na Operação Carnaval 2018 terão cerca de 6 mil agentes de segurança atuando nos municípios paraenses mas principalmente em Cametá Vigia Abaetetuba Óbidos Bragança São Caetano de Odivelas Curuçá Colares Tucuruí além dos distritos de Mosqueiro Outeiro e Coraci O esquema operacional será posto em ação de 9 a 15 de fevereiro e tem a finalidade de prevenir a criminalidade e as mortes no trânsito e ainda a preservação do patrimônio histórico dos municípios como igrejas e outros espaços públicos Aqui em Belém o comando da Polícia Militar planejou o reforço do policiamento em decorrência do feriado e da maior visitação a pontos turísticos e outros espaços de lazer como o Portal da Amazônia o Mercado do Vero Peso a Estação das Docas a Basílica Santuário de Nazaré e o Mangal das Garças A Segup manterá todas as operações de segurança nesse período como a Lei Seca Barreira Duas Rodas Estradas e Guardas Vidas Dados do Censo Escolar de 2017 divulgados pelo Ministério da Educação mostraram que o número de crianças e adolescentes nas escolas públicas e privadas brasileiras caiu nos últimos cinco anos Os números apontam para uma queda global de 45 milhões para 43,7 milhões de matrículas em cinco anos A maior redução ocorreu no ensino fundamental foi 1,8 milhão de matrículas a menos Mas o ensino médio também apresentou queda com menos 383 mil matrículas A educação infantil foi a única que apresentou alta com um aumento de 902 mil matrículas chegando a 8,5 milhões no ano passado De acordo com o Censo a evolução reflete uma mudança na legislação de 2016 que tornou obrigatória a presença de 100% das crianças de 4 a 5 anos em escolas Os números do Censo Escolar também indicam a problemática da estrutura física das unidades de ensino Um percentual de 61% das creches não tem banheiro adequado à educação infantil No ensino fundamental o levantamento também registrou que mais de 45% das escolas não possuem salas de leituras e bibliotecas 88,5% não tem laboratórios de ciências e o dado mais assustador 8% das escolas não possuem nem ao menos vasos sanitários Os problemas de estrutura ocorrem também no ensino médio Nessa etapa 10,7% das escolas não possuem água da rede pública 12% não dispõem de biblioteca e 37% não possuem banheiros acessíveis a pessoas com deficiência Os laboratórios de ciências também são raros nesta etapa 54,6% das escolas de ensino médio não dispõem destes espaços Os problemas são encontrados tanto em escolas públicas quanto privadas sendo as municipais as que mais possuem problemas de estrutura enquanto as federais são as que mais dispõem de espaços como bibliotecas estando à frente inclusive das escolas particulares O Ministério das Cidades e o Denatran anunciaram um novo prazo que todos os estados sejam obrigados a oferecer a CNH digital 1º de julho Priscila Pinheiro tem mais informações Marcos o documento virtual vale como comprovação em casos em que a carteira nacional de habilitação é aceita pelo menos 12 estados e o Distrito Federal já aderiram a CNH digital Alguns já estão emitindo o documento Cerca de 17 mil motoristas já usam a carteira nacional de habilitação digital Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias E agora vamos falar de clima As chuvas não dão tréguas neste inverno aqui no Pará A informação é do Instituto Nacional de Meteorologia que prevê mais dias de muita água em todo o estado Aqui na capital só no final de semana choveu mais da metade do previsto para todo o mês de fevereiro e a população sofre com as consequências O trânsito está bem mais lento e não para de chover aqui em Belém E agora você acompanha a previsão do tempo para esta quarta-feira em alguns municípios da Amazônia Em Parintins no Amazonas a previsão para esta quarta-feira é de céu encoberto durante todo o dia Ao longo da noite algumas nuvens devem aparecer no céu mas nada que provoque chuvas A temperatura varia entre 25 e 33 graus Já em Corotá no estado do Maranhão a quarta-feira começa com céu encoberto mas ao longo do dia a temperatura deve cair e estão previstas chuvas durante a tarde e começo da noite A mínima prevista é de 25 e a máxima de 31 graus Em Ananindeua na região metropolitana de Belém assim como em outros municípios paraenses a previsão é de chuva Durante a manhã o céu ficará encoberto mas ao longo do dia a chuva deve predominar A mínima prevista é de 24 e a máxima de 28 graus E ainda falando sobre o inverno amazônico somente nos quatro primeiros dias de fevereiro a Defesa Civil do Acre registrou 65,8 milímetros de chuvas na capital Rio Branco O volume representa mais de 23% do previsto para todo mês Nas últimas 24 horas choveu 53,8 milímetros e o nível do Rio Acre subiu 40 centímetros chegando a 6 metros e 90 centímetros Na região do Rio Zinho do Rula principalmente e principal afluente do Rio Acre o acumulado foi de 42,2 milímetros Um mercado que tem crescido em todo o Brasil é o da terceirização O setor comemora resultado positivo nos últimos meses Marcelo é lavador de motocicletas e trabalha para uma empresa terceirizada Para ele foi mais fácil conseguir um emprego no setor Pode-se dizer que é bom porque querendo ou não abrangendo muito nossa área pode-se trabalhar em qualquer setor como está crescendo muito a área de terceirização como eu já passei por três instituições que foi uma escola um hospital e hoje estou aqui na Cometa Diversas empresas contratam prestadores de serviços terceirizados Para Tiago empresário do setor é uma forma de gerar emprego e renda A satisfação é grande em poder gerar emprego gerar trabalho gerar renda a gente consegue na verdade fomentar com a prestação de serviço no nosso estado hoje do Pará e a importância hoje de quem terceiriza e essa empresa que nos contrata ela tem a capacidade de estar focada no negócio dela Eu costumo dizer que dentro de uma empresa você tem diversas empresas você tem diversos processos para administrar e muitas das vezes a empresa ela perde o foco do principal serviço que ela tem por exemplo aqui o nosso cliente de hoje o objetivo dele é vender moto e quando eles terceirizam para a gente a limpeza terceirizam para a gente a lavagem das motos por exemplo eles conseguem ter um foco maior que é no negócio dele e qual o negócio dele? É vender as motos Entre os pontos aprovados pelo Congresso estão que os serviços poderão ser aplicados a qualquer atividade da empresa além disso as empresas de terceirização serão responsáveis por contratar remunerar e gerir os trabalhadores as empresas deverão garantir também segurança higiene e salubridade dos trabalhadores terceirizados e quando a gente trabalha com o processo de terceirização de mão de obra a gente tem um RH muito forte tem um processo de gestão muito forte então a gente trabalha com o processo de seleção onde a gente tem parcerias com faculdade com centro de formação de cursos técnicos onde nós recebemos esses currículos e a própria escola e a faculdade encaminha para a gente aqueles profissionais que tem um destaque na instituição onde fazemos um processo de seleção recrutamento treinamento então um dos diferenciais no caso da NG Terceiriza é preparar um colaborador e colocar em logo um colaborador altamente qualificado preparado comprometido para desempenhar aquela função que ele foi designado com as mudanças o tempo de duração do trabalho temporário passa de 90 dias para 180 dias consecutivos ou não após o término do contrato o trabalhador temporário só poderá prestar novamente o mesmo tipo de serviço à empresa após esperar três meses sim acredito que sim por exemplo numa empresa muitas pessoas tem que ficar entregando o currículo nessa a gente só basta entregar uma vez a partir dela a gente pode terceirizar em qualquer área é o trabalho terceirizado ele tem alguns diferenciais por exemplo quando uma empresa quer terceirizar ela acaba passando para a gente a responsabilidade de FGTS INSS todos os impostos encargos o processo de seleção treinamento e recrutamento o processo de EPI equipamentos produtos então o que acontece a pessoa a empresa na verdade que contrata uma terceirizada ela passa toda essa responsabilidade ela passa todas essas atividades de contador de folha de pagamento geração de impostos e a gente absorve esse processo a gente bota o nosso funcionário dentro da própria empresa onde a gente tem a responsabilidade pelo funcionário tanto de forma trabalhista de forma legal de forma de gestão administrativa para poder inserir esse profissional dentro da outra empresa que vai absorver o nosso serviço e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens você pode enviar para o nosso whatsapp número é 988023444 mas se você quiser rever nossas reportagens acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no facebook ajude os meios de comunicação da arquidiocese de belém faça parte da família Nazaré ligue 4006 9211 o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá Música Música Música